Me ajuda aí pra ficar linda? Essa é do meu repertório Boneca de trapo Pedaço de vida Viver perdida No mundo arrumar Barraco de gente Que é inconsciente Pega só por prazer Viver para pecar Boneca Eu te quero Com todo pecado Com todo o espírito Com tudo a ser Eu quero esse corpo Que a pele despeca Embora ele seja A presença do mar Boneca não torta E gosta da lua É pronta as estrelas E adora o mar Eu saio pela noite E amanhece na lua E há muito um sacro Que é meu sonho Boneca de trapo Boneca de trapo Eu quero pra mim Teu amor Só porque Aceito o seu ser Pecado de vídeo Porque na minha vida Meu filho é você Boneca de trapo Boneca de trapo Pedraço de vida Viver perdida No mundo arrumar Barraco de gente Que é inconsciente Pega só por prazer Viver para pecar Mulher Eu te quero Com todo pecado Com todos os sentidos E os contos da vida Eu perdi corpo Que a pele despeca Embora ele seja Prenúncio do mar Boneca noturna Que gosta da lua É pronta as estrelas E adora o mar Que sai pela noite Amanhece na lua E há muito um sacro É pronta as estrelas Moneca vadia De manhas difíceis Eu quero pra mim Seu amor Só porque Aceito os seus erros Pecados e vícios Porque na minha vida Meu vício é você Eita! Obrigada pela parceria! Eita! 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 Eita!